O padre Bernardo era uma pessoa amável e que amava as pessoas de verdade. O padre Bernardo cumpriu fielmente a lei de Jesus Cristo, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Isso que é importante na vida dele. O padre Bernardo era um amigo fiel, um amigo que jamais nos abandonava em nenhum momento da nossa vida. Por isso eu tenho uma grata satisfação de poder falar sobre a vida do padre Bernardo. Muito obrigado.